Estrada! Estrada! Quem veio de Belém joga a mãozinha para cima! O Paraíba contra aqui em Bolívar em segundo lugar! Festival do Milano! O casal das fronteiras chegou e falou! Estamos desde hoje! Amigoel e a Débora! Põe a mãozinha para cima! Põe a mãozinha para cima! Joga a mãozinha para cima! Quem é do Pai Santos acende o flash no celular! Quem é do Rio acende o flash também! Aquela moral para o gol do meu dinheiro! Aquela moral! Isso! Joga a cima! E o bola para a Contagem Marilho! 5! 4! 3! 1! 1! 1! 1! 2! 2! 3! 2! 2! 2! 2! 3! 2! 3! 2! 2! Fala, foda, foda, foda. Fala, foda, foda.